Foram quatro mulheres assassinadas, sendo duas vítimas de feminicídio, em 2019, de janeiro até agora. E isso na segunda maior cidade do estado do Maranhão. Número que chama atenção, mas que tem sido reduzido com as ações da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Muitas dessas mulheres vivem em situação de violência há muito tempo. Então, o que nós temos visto hoje de números crescentes de casos, não são números de violência que estão aumentando, elas estão sendo visibilizadas. Hoje é mais fácil você perceber e identificar a violência do que antes. As mulheres se manifestam, tem as redes sociais que favorecem isso. As pessoas estão se comprometendo, ainda não o suficiente, na nossa opinião, mas ainda há um comprometimento. Então, a gente tem aí o que, apesar de todas as dificuldades, ainda o que comemorar. Das ações do Centro de Referência de Atendimento à Mulher ao Serviço de Abrigo, são atividades que fazem parte das determinações sobre a Lei Maria da Penha. Decretada e logo sancionada no dia 7 de agosto de 2006, entrou em vigor no mês seguinte daquele mesmo ano. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo desses anos, a Lei Maria da Penha é considerada uma das mais eficazes quando se trata de reduzir as taxas de feminicídios em todo o país. As medidas protetivas são uma realidade em Imperatriz. Os dados atualizados da Patrulha Maria da Penha, instalada há dois anos no município, pelo Comando de Policiamento de Área do Interior 3, identificaram que atualmente são 60 medidas acompanhadas pelas guarnições. A Imperatriz hoje tem toda uma rede de apoio a essa vítima de violência. Também tem a Patrulha Maria da Penha, que trabalhamos com a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas. Então a vítima tem a medida protetiva entre o contato quando tem o descumprimento. Faz parte a fiscalização, condução e sanções realizadas pela Patrulha em todo o perímetro que faz parte de cobertura do CPI 3. Isso significa mais de 40 municípios da região tocantina.